E aí 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 Passa aí, irmão, passa aí, irmão. Vamos matar esse sué aqui, por favor. Já está tocado, hein? Sim, sim. É bom. Corre demais. Eu não vou acatar lixo, padre. Eu estou com duas lãs só, velho. Eu estou com duas lãs só, velho. Eu estou com duas lãs só, velho. Eu estou com duas lãs só. Eu estou com duas lãs só, velho. 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 Eu estou com duas lãs só. Eu estou com duas lãs só, velho. Eu estou com duas lãs só, velho. Eu estou com duas lãs só. Eu estou com duas lãs só. Eu vou colocar uma lãs só. Obrigado. Não tem como, olha aí o monte de travação que tem. Agora olha como eu estava antes. Eu não estava assim. O escorpião está abaixo. Vamos embora. Estou esperando vocês. A liberdade não está com a base. Vamos, vamos. Vamos embora. Trata por morir, hein? Cuidado com o de los flashs Cuidado com o escorpião na base, hein? Bora? Cuidado com o escorpião na base Cuidado com o escorpião na base